Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratio, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Pô velho, que saudade que eu tava te falar isso, meu Deus, parece que faz um ano que eu não gravo Mas foi quase um mês sem gravar mesmo hein pessoal, tá louco Férias longas que eu tirei Mas então pessoal, como vocês podem ver eu tô de volta aqui né Tô de volta no canal E voltei pra ficar né, não vou mais tirar férias Pelo menos agora Eu tirei um bom tempo de férias Então agora é se dedicar ao canal E é claro também né, como Já me formei Procurar um emprego legal aí Trabalhar e estudar também Pra ir pra uma faculdade Então pessoal, como vocês podem tá vendo eu tô aqui no ZA Aconteciam algumas complicações Na volta né, pra casa aqui Não teve nada a ver na viagem A viagem foi tudo perfeito lá, foi tudo muito legal esse dia Minha namorada e a família dela foram lá inclusive Né, a família dela foram lá junto com a gente E meus pais também foram é claro Foi tudo muito legal, a gente fez muitas coisas juntos lá Então, como eu tava dizendo, não teve nenhum problema nisso O que aconteceu foi quando eu voltei pra casa Já faz dois dias que eu voltei Então eu tava encontrando dificuldades Eu ligava o meu computador, eu não tava ligando Eu clicava no botão de ligar e desligava E daí eu fiquei preocupado né Porque pô, eu ia ficar mais um tempo sem trazer vídeos Acabei ficando dois dias a mais depois da viagem sem trazer vídeos né Ficando em casa E daí meu pai, ele tem um amigo de trabalho que sabia Que entende bastante de PC E daí ele deu lá pra ele tentar arrumar né E daí o cara descobriu qual que era o erro Arrumou o PC E ainda botou 2GB de RAM a mais no PC né Pra ele ficar mais rápido E bah, tá muito mais rápido agora galera O FPS aumentou muito Então Tá tudo muito bom agora Ai, quase matei o cara O cara ficou com 1 de vida Então eu tô de volta com os vídeos né Como vocês podem ver Eu tô aqui no meu servidor né No ZA No Zombie Apocalypse Pra sempre Eu coloquei Ativei o Evento XP Que dei da Double XP Então os VIPs né Que já ganham Double XP Ganham mais o Double XP Do evento também Ó, como vocês podem ver aqui em cima Double XP Esse Double XP que tá ali é pra todo mundo Eu botei ele porque Pra comemorar a volta né Minha volta aí A A minha cidade E a volta Dos vídeos Claro né Então Vai ficar aí Acho que Uma semana Vou botar uma semana nesse evento aí Deixar uma semana ele ativo Vou deixar o IP na descrição do servidor pessoal Pra Se você quiser jogar Pra aproveitar aí né E conseguir Aquela XPzinha legal Pra Pra conseguir o ranking que vocês querem Pra pegar Classe Tão sonhada Pra vocês Como vocês podem ver aqui Eu tô com a classe Screamer Então tipo Ela efeta qualquer pessoa Não importa o tipo de humano que for Mesmo se for da SWAT Ela vai afetar Beleza Porque o SWAT tem imunidade né Só que a imunidade do SWAT É só contra infecções Então Ele não pode ser infectado Só que um Screamer Pode atacar ele A única coisa que não pode Tipo A única coisa que o Screamer Que é A única A única classe Desculpa Por ter engaguejado o pessoal Que é vulnerável o Screamer É o agente federal Que tem Que tem que ter 50 mil de respeito Pra poder usar ele Então Ele Se não me engano Ele é Vulnerável Ele não é Tipo A Screamer não afeta ele né Pessoal Então Então como eu tava dizendo né Aconteceu então Alguns imprevistos O PC estragou E tal Ele teve que arrumar Era pra mim ter gravado Um Um vídeo no servidor de DayZ Porque o meu fechou Depois de tudo O A razão dele ter fechado É porque o Trudis vazou Da Stave Ele tava meio Indignado com algumas coisas E ele disse que ele não queria Mais Daí ele pegou e vazou Então Eu decidi fechar ele Né Peço desculpas ao pessoal aí Que Que Gostava de jogar Agora vai aparecer Muita gente falando né Reclamando que o servidor fechou Só que Uma das razões dele ter fechado também Além Do Trudis terceiro da Stave Foi porque não tinha player Pra jogar no servidor O máximo que tinha De players por dia Era um 10 Quando tinha bastante Então tipo Eu não vejo Razão Pra alguém reclamar Porque A única que as pessoas A única que as pessoas Podem reclamar De ele ter fechado É essas 10 pessoas Que entravam nele Porque o resto Ninguém entrava mais Depois de fechar ele aqui Apareceu ainda algumas pessoas No Facebook Perguntando o que tinha acontecido Com a servidora Mas apareceu muitas Umas 30 E tipo Eu respondi Bem na boa né Não falei nada Deixei pra falar aqui no vídeo Porque tipo O pessoal Reclama que o servidor Não tá online Mas Quando ele tava online Ninguém entrava Tá legal né Então tipo Essa foi uma outra razão De eu ter fechado ele Então tá aí pessoal O servidor dizia Ah tá aberto aí 100% certinho Eu vou tá adicionando Os novos mapas né Que o pessoal tá botando Lá no fórum Pra quem não sabe Quem colocar né Quem fizer mapas novos E postar no fórum Pode ter a chance De ter eles aceitos Os mapas Que a pessoa fizer é claro E daí Eles podem aparecer Dentro do servidor né Eu posso colocar eles Dentro do server Pra todo mundo jogar Incluindo você né Que criou ele E em troca né Da pessoa que fez o mapa A pessoa vai ganhar Um 40 coins Pra ser gastos No barra shop Aqui ó Eu tenho 51 moedas Então eu posso comprar XP Com essas moedas que eu tenho Ó tem que ter 100 moedas Pra comprar 1000 XP Dá pra gente comprar também Armas Classes também Que são exclusivas Desse barra shop Ó Dá pra comprar aquele O poderzinho Pra dar um tiro E os zumbis voarem longe Então É isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado do vídeo Peço desculpas Por não ter sido Dimentar DayZ Mas Eu ia gravar mesmo pessoal Eu ia gravar no servidor Lá no Top GTA Só que eu tava meio Sem players agora Agora é meia noite Então eu decidi gravar Aqui no ZA Né Já pra divulgar aí O evento Double XP no ZA Então é isso pessoal Eu vou ficar jogando Aqui no ZA E no Scaven No Survive Ele reabriu de novo pessoal Tá 100% Sem bugs Agora todo mundo Pode pegar itens do chão E o IP dele é o mesmo Que tá nos vídeos Tá Nos vídeos dele Então Quem quiser entrar também Tá de boas Então é isso aí pessoal Valeu Espero encontrar vocês Nos servidores Vou tá sempre jogando Aqui com vocês É isso daí Um abraço Tô de volta E vídeos todos os dias Tá Valeu patriarcado Fui Tchau 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 Tchau